Para entrar nas profundezas do inferno. O filme americano só estreia em novembro, mas a gente vai te dar uma palhinha de um parque dos horrores que fica lá no Paranuá. A situação tá tão bizarra que nenhuma criança tem a coragem de pôr o pé por lá, não. A netinha da dona Adenilza que o diga. Foi só sentar nesse projeto de balanço que... Dá pra não cair. Olha isso aqui. Olha aqui. Como com a criança vai brincar no parquinho desse? Revoltante. Não tenho caráter de deixar a minha neta brincar nesse parquinho. O parquinho que fica na Praça da Bíblia já é considerado o vilão da quadra. Comeu a metade do chinelo de algum inocente e ainda deixou o coitado sem popô. Eu queria que tudo tivesse arrumado. Tem coragem de escorregar aqui? Não. Mas não é só criança que tem medo dali, não. Os adultos passam um perrengue danado e até tem medo de mostrarem o rosto. Em vez de ser Praça da Bíblia, é Praça das Drogas. Isso aqui é real. E a gente tá querendo tirar essa quadra daqui sem que ser retirada por isso. As crianças querem vir pra cá, infelizmente, não podem correr e se machucar. Os brinquedos todos estragados. E a gente bate em cima da administração, troca administrador, sai administrador, entra administrador e nenhum resolve nada. Às sete quadras, os parquinhos dos horrores, a gente encontrou esse aqui. Os brinquedos estão até inteiros, mas todos bem enferrujados, difícil mesmo de brincar. Só que o principal problema por aqui, gente, são as grades, que ao invés de serem utilizadas, né, pra proteção, elas viraram o mesmo ou foi uma saída. Um que era, que fechava, mas agora não tem mais. E esses buracos aqui, era igual esses daqui, era fechado. Tem gente que entra pelo buraco e pelo portão. E quando nem brincar, né, tá tudo ferrujado. A administração do Paranoate disse que primeiro vai fazer um levantamento dos locais danificados pra em seguida realizar a reforma de todos os parques e praças da cidade. E pra isso acontecer, vai buscar parcerias privadas. Agora, a data pra isso sair do papel ainda não tem. E pra isso sair do papel ainda não tem.